A União Europeia é impressionando Israel a aceitar a tese dos dois estados, o estado israelense e o estado palestino, para uma solução final dessa guerra. Aliás, essa é uma discussão de décadas naquela área, né? Exato, essa é uma discussão que surgiu desde a fundação do Estado de Israel no final da década de 40 e hoje um dos principais diplomatas da União Europeia, Josep Borel, disse que Israel só poderá construir uma paz duradoura concedendo o direito à Palestina de ter o seu próprio estado, de ter a sua própria organização, o seu próprio porto na faixa de Gaza e um território contínuo, tendo Jerusalém Oriental como sua capital. Eles disseram que apenas através dessa via e não exclusivamente pelas vias militares que a paz pode ser construída, mas a gente sabe que após declarações feitas pelo próprio premier Benjamin Netanyahu durante a última semana, os israelenses descartam por hora essa possibilidade. Lembrando que os próprios americanos, os principais aliados de Israel, já disseram que são favoráveis também a uma solução de dois estados com o estabelecimento das fronteiras israelenses e palestinas, mas por hora Benjamin Netanyahu e seu governo descartaram essa possibilidade dizendo que qualquer alternativa que não faça com que Israel tenha o controle sobre a segurança da faixa de Gaza e da Cisjordânia poderá proficiar um ambiente que causará novos atentados terroristas no futuro. Essa discussão é longa e pelo jeito vai até essa guerra terminar, Tiago. Pois é, e ninguém sabe quando termina. Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pena Europa. Tchau, tchau.